É isso aí, chegou o momento mais aguardado por mim mesmo, eu acho que ninguém tava esperando isso, mas eu tava Vai ser o momento onde eu simplesmente vou escolher minha raça E cara, eu tava muito ansioso, porque em tudo que eu fiz aqui, eu percebi que tipo, a raça ela dá muita vantagem Tipo, uma vantagem muito absurda, e olha eu que já ia fazer missão sem pegar missão, mano Ou eu tenho que parar com essa minha mania, velho, eu acabo me ferrando muito por causa disso Enfim, é... a raça ela dá uma vantagem muito, muito grande E pelo que eu vi, tipo assim, dentre elas, a mim, que é uma que corre bastante Mas a que eu mais me interessei foi Skypiea, que tipo, ela dá pulo e regenera vida, cara Isso pode ser bem útil pra fazer o que eu mais tô querendo fazer agora, que são as raids Porque eu tô querendo despertar minha light Tipo, eu gostei muito de fazer as raids, até pra despertar light e pra conseguir fragmento Porque muita coisa se faz com fragmento, mano Além de despertar, ainda tem outras coisas que precisa de fragmento pra fazer Então eu tô muito nessa pira de querer fazer as raids E pra isso, é... seria muito útil eu ter uma raça Então tipo, eu vi as formas que tem de conseguir, só que tipo, é muita treta Então tipo assim, eu tenho um pouquinho de Robux aqui Não é aquelas coisas, então eu vou tentar com Robux mesmo Mas eu fiquei sabendo que tipo, não pode escolher, é na sorte Então eu tenho que torcer pra vir, é... pra vir a que eu quero, mano Senão vai acabar, sei lá, mano, me ferrando Porque eu vou ficar, tipo, sem poder rodar de novo Eu não sei, tipo, quantas chances eu vou ter na real Enfim, é... é isso Eu só vou matar mais um aqui pra concluir essa missão E a gente já vai ver essa questão das raças Tá, vamos lá... morre aí, amigão Aí, brigadão, é isso aí Tá bom, então vamos lá Pelo que eu vi, tem que vir aqui Tem que vir em menu Eu vejo aqui, loja Beleza Aqui tem todas as coisas que ferram o nosso bolsito Meu Deus, mano, aqui é o momento tenso É o momento onde eu... nossa, tá aqui, ó Mudança de corrida Que tem humano, peixe, céu e vízion Tá bom, vamos lá É 90 Robux, cara Meu Deus, que dor Eu não sou rico, igual os meus amigos, velho Não sou rico Tá, vamos lá Comprar Deseja comprar o produto, beleza Comprar agora Sua compra change renda foi bem sucedida Tá bom E agora? Onde é que eu vejo... Eu, tipo, eu comprei o agulho da raça Só que eu não tô vendo em nenhum lugar Onde é que eu vejo? Ah! Surgiu uma... surgiu uma asinha das minhas costas O que que é? Boa É esse mesmo É Skypeia Skypeia? Sério? Caralho, que foda É isso aí, galera Consegui Skypeia Pronto, agora eu só preciso evoluir ela Como é que eu faço isso? Aí você tem que, tipo, tem... Mano, eu nem lembro Alguma coisa você matar a pessoa que tem a mesma raça Ah, não, sai tirando que eu tenho que matar gente, mano Tá, pelo que eu entendi Pra evoluir minha raça Eu tenho que vir falar com esse cara aqui Pera Ó lá, oi Tá, ele quer que eu desbloqueie meu potencial máximo E pra isso ele quer que eu pegue três flores diferentes Meu Deus, agora eu tenho que achar as flores Meu Deus Até onde eu sei, tem uma flor que spawna lá no jardim do Doflaminho Que é nessa direção... Opa! É nessa direção aqui Então deixa eu ver se apareceu ela por lá Mano, essa parada das flores Muita gente me avisou sobre ela, mano E é, tipo assim, um dos bagulho mais chatos Pelo que me disseram Porque, basicamente, tu tem que caçar umas flores em um mapa enorme, saca? Basicamente Tá, enfim Ó, é ali, tá Como ainda não posso controlar minha light Eu vou segurar aqui pra dar o tempo de carregar E vou voar lá na direção Tomara que tenha spawnado uma das flores por aqui, velho Nossa, se não tiver daqui eu vou ficar muito triste Porque é a única, assim, que eu sei mais ou menos a localização Tá, aqui não tem nada por enquanto Tá, desse lado aqui também não tem nada Ai, velho Sério isso? Mano, não vai ter flor aqui, velho Eu não acredito nisso, mano Não tem nenhuma flor aqui, velho Nenhuma Mano, sério Era pra estar aqui no jardim? Nossa Porque senão ferrou Nossa, ferrou Vou ter que ir atrás das outras que eu não faço nem ideia de por onde tá, mano Não Na piscina não vai estar a flor, né? Pelo amor de Deus Tá, deixa eu ver se tá aqui dentro Dentro não vai estar Era pra estar no jardim É, aqui também não tá Deixa eu ver aqui do lado de fora É, mano, não vai rolar flor, não Não vai rolar flor Esse que é o problema Não vai ter flor Tá bom, então Vamos atrás das outras Calma Tem que acertar certinho, velho Calma, calma, calma Vou tirar o zoom aqui pra me complicar menos Deixa eu vir aqui 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 Opa Deixa eu ver se eu olhando nessa direção aqui fica melhor Tá Vim um pouquinho mais pra cá E Opa, opa Ah, velho Eu usei um ataque ali Meu Deus Aê Subi, subi Boa Ah, mano Não tá aqui Sério isso, mano Não tá aqui Aff Tá bom, então Vou ter que procurar em outro lugar, né? Se eu só ter certeza Opa Tem um caminhozinho aqui Ah, tá Baú Tranquilo Pelo menos pegar o baúzinho É, velho É a vida Vamos lá Tem que quitar pra eu Tem que procurar um outro lugar agora Mano, eu acho que eu vou pegar a primeira amarela Que eu tenho que ficar matando NPC até dropar Porque, tipo assim É Vai que eu morro Eu acho muito difícil eu morrer Porque pode ser qualquer NPC Então eu vou pegar esses aqui fracos Tá Ó Ah, mano É que vai ser bem de boa ficar matando esses NPC, mano Será se esses aqui servem só pra eu ficar matando já pegar a amarela, mano? Quais serão as chances que tem de dropar, velho? Isso eu também não faço ideia Mas e aí, amigão? Você vai morrer? Tá difícil? E aí? Tá Não enche muito meu saco, não, vai Não dropou Meu Deus, velho Que tristeza Tá E aí, amigão? Tá bom Meu Deus, velho Só os capitão de haki vindo pra cima de mim E aí? Tem que ficar matando os NPC até vim a fruta, mano Ô, mas eu achei que ia ser mais fácil Caraca, velho A fruta não Até vim a flor Essa parada de flor é muito chato, mano Tá maluco Bagulho chato de se fazer Tá Até agora nada Tá, vou ficar matando aqui até vim a flor, velho Dropou, 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 dropou Ah Dropou A flor 3 aqui Calma Ah, moleque Olha ela aqui na minha mão Boa Tá, agora a gente precisa ir em busca das outras Vamos lá Beleza Agora eu peguei a vermelha Que tava bem aqui, mano Olha aí Olha a belezura Meu Deus Que dificuldade pra pegar essa flor Meu Deus Eu peguei ela correndo, mano Nem mostrei ela no chão Simplesmente porque eu tava com medo dela sumir E eu não gravar Tá, agora eu já tô com a vermelha E a amarela Agora só falta eu pegar a azul, mano A azul tá sendo a que mais tá me dando trabalho Nessa droga Tá, eu não preciso mais ir lá no Doflamingo Porque a que spawna lá é a vermelha Então eu tenho que ir agora atrás da azul, mano Nossa, isso tá me dando mais trabalho do que eu imaginava Cê é louco Tá bom, muita calma nessa hora Achei Achei Boa Azul tá aqui Caraca, tô com as 3 flores Nossa, mano Foi mais difícil do que eu imaginava Tá, agora deixa eu pegar aqui Opa Entrei no meu Enforce Que eu não vou arriscar transportar isso daqui usando a Light não, mano Cê tá louco Vou arriscar Depois buga Sei lá Eu caio no mar com essas 3 flores Vai ser mó treta de pegar de volta, velho Agora é só voltar lá e falar com o cara, mano E daí eu acho que eu já vou conseguir pegar o Skypiea V2 Pra pegar o V3 Eu ainda não tenho muita ideia de como é Eu tenho que ver Mas calma lá Uma coisa de cada vez Tá Deixa eu ir dando a volta aqui Que é por aqui que tá o Pierre, velho Aê, aqui, aqui, aqui Cheguei Nossa, mano Eu não posso Não, não, não Agora eu não posso deixar nada acontecer, velho Vamos lá Agora Ir naquela direção ali Da ilha das flores gigantes Opa Isso Vai sem a Light equipada E tenta usar o voo Ibecil Beleza Agora é só a gente vir vindo aqui nessa direção Pra ir falar com o cara E tentar concluir a missão Cara, isso deu muito trabalho, mano Eu não esperava aqui, tipo Por quê? Tem umas que só spawnam à noite E umas que só spawnam de dia Daí eu tenho que ir atrás Da flor certa No lugar certo No horário certo Meu Deus Muita dor de cabeça Isso é louco, mano Passei, eu acho que quase uma hora Gravando isso daqui Porque, tipo Eu não sabia onde eram as coisas Tipo E quem sabia Só sabia por alto Tipo Ah, deve tá em tal ilha Mas eu não sei onde a ilha fica Eu não sei o horário que spawnam E etc Eu não sei em qual flor é Aí daí ficava naquelas, né Mas eu fui juntando as informações E deu tudo certo Vamos vir por aqui Tá bom, galera A gente tá um passo de conseguir Cara, eu tô muito animado Porque, meu Deus Cansei, hein, velho De ficar procurando por esse mapa Já tô conhecendo o mapa todo já Só de dar voltinha por aqui Tá, mas eu acho que é por aqui Que fica o cara, né, não? Ah, e aí, mano E aí, amigão Qual vai ser? Ué Que presente? Ah, não, é o zoom Tá Mano Espero muito que você aceite essas flores, mano Só pega isso aí, vai Vai, só pega Hello Tá, fala, fala Vai, vai, vai Tá bom Ah, tá Agora eu posso fazer a poção Mas eu tenho que pagar ainda 500 mil Então quer dizer que eu fiquei procurando Igual um imbecil Pra ainda ter que pagar 500 mil Ah, eu pago, velho Eu pago Tô com 24 milhões Isso que é que é 500 mil, né? Beleza Tá, ele me deu Mais habilidade de double jump Tá Ok Tá Beleza Deixa eu ver Como é que tá o meu pulo Meu Ele falou que o meu primeiro pulo tá mais forte E que aumentou minha habilidade de double jump Então deixa eu ver Deixa eu ver até onde eu vou aqui Só com o pulo É, mano É bastante até É bastante Tá, agora eu vou ter que fazer Uou, 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 uou Calma aí Tá, agora eu vou ter que fazer É impressão minha Ou o meu boost tá mais rápido Eu acho que eu devo estar ficando doido Tá, agora eu tenho que ver Como é que eu vou fazer Pra evoluir pra V3 Beleza Agora pra eu evoluir pra V3 Eu preciso ir falar com esse cara bem aqui E aí, amigão E aí, qual vai ser? Tá Vamos lá Senhor Let's begin O quê? Tá Tá, beleza Ele vai falar sobre várias coisas aqui Beleza Eu vou falar que eu estou interessado Tá Eu preciso matar outra pessoa que seja da raça Skypiea Agora eu só preciso encontrar alguém que seja da raça Skypiea, mano Só que onde é que eu vou achar isso, velho? Ué Tá bom Isso aí foi fácil Caraca, mano Foi a missão mais fácil que eu já fiz na minha vida, velho Tá bom Vamos lá Deixa eu concluir aqui Deixa eu falar com o cara E aí? Tá Deixa eu falar com ele E aí, amigão Pagar Paguei Pronto Caraca, fiquei com uma razona, hein, maluco Ô, louco Agora eu tô Nossa, mano Já tô com a raça V3 Agora eu já posso Basicamente voar E recuperar minha vida Eu só preciso descobrir como é que eu faço pra recuperar minha vida, né Eu acho que a única pessoa que eu podia me ensinar morreu Mas isso eu descubro com o tempo Cara Nem acredito, mano Eu tô evoluindo bastante Muito rápido aqui no Bloxfruits Porque outro dia eu tava começando Agora eu já tô com raça Tô com fruta boa Mano Tô muito feliz Eu só não consigo ficar de frente pro... Aí Consegui É isso aí, mano Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Já tô com a minha raça Skypia V3 Que era exatamente o que eu consegui Que vai me ajudar muito nas raids E... Até que a última missão foi um pouco fácil Enfim Até o próximo vídeo Falou